No horizonte enfeitado pela floresta densa do extremo noroeste de Angola, descobrimos a fascinante província do Zaire. A sua natureza em estado puro guia-nos desde os tempos imemoriais. A sua riqueza histórica e cultural é o elo que liga todos os angolanos. Um lugar que evoca um passado distante e glorioso, que nos enche de orgulho e que ainda hoje alimenta o nosso querer. Aqui lançaram as primeiras sementes da nossa história. Aqui cresceu a ambição e a vontade de ir cada vez mais alto e mais longe. O mundo pode estar em constante mudança. A vida pode dar muitas voltas. Mas há episódios excepcionais da nossa história. Que vão ficar gravados para sempre na nossa memória. Quanto melhor conhecemos a nossa história, melhor nos conhecemos a nós próprios. Quanto mais preservamos a nossa cultura, mais enriquecedoras se tornam as nossas vidas. Movidos pela paixão e determinação, o Banco BNI decidiu honrar o passado. Porque acredita que só assim se consegue imaginar e criar o melhor futuro. Entre as brumas madrugadoras, o Banco BNI encontrou um caminho para valorizar as nossas origens e para inspirar as novas gerações. Guiado pelo conhecimento ancestral e pela sabedoria intemporal, encontrou o centro de toda a riqueza da província do Zaire. Banco BNI, um lugar cuja força resistiu há séculos e séculos de mudança e que hoje é considerado o património mundial da humanidade. Para celebrar esta conquista, o Banco BNI homenageia o passado e valoriza o futuro. Através da criação do primeiro cartão multicaixa com chip, que alia os mais altos padrões de segurança dos cartões bancários ao património histórico e cultural de Angola. Leve no bolso um pedacinho desta grande história, para recordar como é bom ser angolano. Banco BNI, paixão por Angola.